Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maquieira aqui na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Olha só essa curiosidade que bacana, né? Aranhas em Marte. Será? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Vamos lá. Então, a primeira imagem aí do planeta vermelho. O que são aquelas aranhas, né? Tanto se falou aí, tanto se fala ainda, né? Continuam os comentários. Então foram observadas, né? Foram observadas essas estruturas misteriosas que lembram aranhas gigantes na superfície de Marte. Então já começa por aí que aquilo não são aranhas. Então, o que é aquilo dali? Superfície de Marte, basta você pensar. Um mundo frio, desolado, né? Estranhas formações que lembram essas aranhas gigantes. Essas estruturas que foram chamadas de aranhas de Marte, que têm sido objetos de debate entre cientistas e amadores, isso não vem de hoje, de anos. Então, as novas imagens mais reveladoras que levantam a questão, né? Do solo marciano, etc. Enfim, durante décadas, a Agência Espacial Europeia, a ESA, ela desempenhou um papel fundamental na exploração desse mundo intrigante, começando em 1996 com o lançamento da sonda Mars Express. Essa missão espacial orbita a Marte há mais de 20 anos, fornece, né? Fornecendo dados, informações valiosas sobre a superfície e seus mistérios. E uma das descobertas mais surpreendentes da missão Mars Express foi justamente essa descoberta das enigmáticas aranhas, entre aspas, de Marte em 2004. No entanto, agora, uma nova sonda conhecida como ExoMars Trace Gas Orbiter, a TGO, lançada em 2016 e também da ESA, capturou vestígios reveladores dessas, vulgarmente falando, aranhas espalhadas pela superfície na região polar sul de Marte. Então, o que são essas aranhas e o que é essa imagem? É isso aqui, ó. Essa imagem ao lado aqui, justamente, são o que todo mundo está chamando de aranhas. As aranhas em Marte não são seres vivos, não são. Mas sim, formações geológicas que se formam durante a primavera marciana. Durante o inverno, as temperaturas frias permitem que o dióxido de carbono, a CO2, é, se condense e se assente na superfície como uma camada de gelo. Então, o dióxido de carbono desempenha um papel crucial dessa formação aí, dessas, vamos dizer, falsas aranhas de Marte. Então, com a chegada da primavera, o sal aquece a superfície gelada do planeta e o CO2 congelado sublima, passando de gasoso a sólido. Esse processo gera uma pressão imensa sob a camada de gelo, causando erupções que criam, justamente, canais ramificados na superfície, semelhantes às aranhas que conhecemos aqui no planeta Terra. São formações muito grandes? À primeira vista, essas aranhas de Marte podem parecer, se parecem, assim, com os nossos aracnides aqui terrestres. Mas tem uma distinção clara quando atingir tamanhos consideráveis. Alguns exemplares se estendem por vários quilômetros de largura. Com dimensões variando entre 45 metros e 1 quilômetro. Portanto, essas estruturas são visíveis do espaço e foram fotografadas por diversas missões espaciais. E onde que elas foram encontradas? Todo mundo se pergunta. Que imagem é essa aí, professor? Vamos lá. As aranhas em Marte foram descobertas nos arredores de uma região conhecida como Cidade Inca. uma área identificada em 1972 pela sonda Mariner 9 da NASA. Embora a Cidade Inca tenha sido descoberta há mais de 50 anos, as suas aranhas, vamos dizer assim, suas aranhas, permaneceram escondidas até a chegada da Câmara Estéreo de Alta Resolução da Mars Express. Então, se você ainda está se perguntando qual é a origem exata da cidade Inca, ela permanece um mistério. Embora se especule que possa estar relacionada a impactos cósmicos e atividade vulcânica. características geológicas como, entre aspas, paredes circulares de 86 quilômetros de diâmetro indicam a possibilidade de uma cratera formada pelo impacto de um objeto espacial. Então, as implicações dessa descoberta, então, a presença dessas aranhas, eu estou colocando aqui o termo aranha como o termo vulgar, em Marte, embora não seja evidência de vida extraterrestre, fornece informações valiosas sobre as condições climáticas, geológicas do planeta. Então, essa compreensão toda desses processos pode ajudar os cientistas a determinar se Marte alguma vez foi habitável, se poderia sustentar a vida, um lembrete também da complexidade, da beleza do universo. E essas formações que a gente viu aí não tem nada a ver, não são os seres vivos, essa existência nos convida realmente a continuar explorando os mistérios do planeta vermelho e a procurar sinais de vida fora aqui da Terra, não só em Marte. E você, gosta desse tipo de conteúdo? Gostou? Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se no outro melhor canal aqui do YouTube, o Alerta do Tempo. O link também segue na descrição com o melhor da previsão do tempo e dos alertas meteorológicos. Um forte abraço. Tamo junto. Fique na paz.